Agora vamos pesar as tilápias, uma tilápia, um quilo e quarenta, duas tilápias, dois quilo e trezentos e seis. Essa deu um quilo e cento e sessenta. Elas são difíceis de pegar, caiu deixa lá, vamos pesar essa aqui separado, já tinha dado um quilo e cento e sessenta, essa deu um quilo e cento e dezesseis. A última, que era menorzinha, foi a primeira que eu peguei, novecentos e trinta e seis, é isso aí, muito bom né, quem gosta faz. Tchau. Tchau.